Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sasuke Sendent Vingador, seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu venho trazendo aqui pra vocês, rapaziada, finalmente foi lançado o anúncio do novo jogo de Naruto. O nome dele se chama Naruto Cross Boruto Ultimate Ninja Storm Connection, mano. Sim, exatamente, rapaziada. A série Storm tá de volta, família. Vamos dar uma conferida em todas as notícias que saíram, beleza? O trailer, novidade de novos personagens, novos ninjas que podem chegar futuramente. Mano, eu vou vazar tudo aqui pra vocês, beleza? Mas antes disso, mano, quem tava com saudade aqui no canal, aproveita que já deixa o like, mano. Seu like me fortalece bastante. E se você for novo, se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo desse novo jogo de Naruto Storm Connection, beleza? Então vamo lá, rapaziada. Em 3, 2, 1... Bora ver esse trailer novo, moleque. Naruto Ultimate Storm Connection. Olha que da hora, rapaziada. Nossa, mano, reviva os momentos épicos da série. Quatro jogos em um, mano. Nossa, rapaziada. Olha aí, olha o logo, como é que ficou. Nossa, ficou bonitasse, viado. Meu amigo, olha a história, moleque. Esse aqui é o Storm 1, né? Que top. Nossa, família, eles vão juntar os quatro jogos em um só, mano. É tipo uma coletânea que eles vão fazer, né? Por enquanto, os gráficos estão sendo o mesmo, né? Que da hora, viado. Nossa, sim, olha, hein, velho. O jogo aqui deve ser bravo demais, hein, rapaziada. As animações são basicamente as mesmas, né? Não dão quase nada aqui, tals. Do Rasenka e o Shidori, moleque, rasgando. Agora é o modo batalha, hein? Ó, o modo batalha também tá todos iguais, né? Dá pra fazer o dash, os combosinho, ó. Bem diferenciado. Meu amigo, olha o Mecha Naruto ali, né? É. Da hora demais, mano. Meu amigo, eu achei esse Nilendar, o Rasenka do... Meu amigo, como será, mano? Eles vão juntar os quatro jogos em um só. Isso é interessante, né? A rapaziada que não jogou, mano, esse novo jogo aqui... Tinha uma pura nostalgia, né? Pra conhecer mais o game e tudo, né? Da hora, mano. Só que eu pensei que eles iam criar um novo jogo, rapaziada. Tipo Storm 5, mecânicas novas, né? Eles pegaram e juntaram os quatro jogos, mano. Olha que da hora, rapaziada. Nossa, vocês viram só que ele... Caraca, mano. Nossa, tá com o Shidori. Ah, pega, mano. Olha, esses aqui são os momentos, né? De todos os Storms. Nossa, velho. Gostei demais, moleque, cara. Sensacional, mano. Eita, novo ninja chegando. Nossa, caraca, mano. Ashura ainda, rapaziada. Como personagens jogáveis, velho. Carimba, mano. Nossa, você nem tem o que falar, moleque, cara. Olha que da hora. Chegando em 2023, moleque. Nossa, rapaziada. Esse trailer ficou sensacional, mano. Curti demais, beleza? Como vocês podem ver aqui no início do vídeo, eles vão reunir quatro jogos e colocar em um só, mano. Tipo a coletânea, né? Que eu falei pra vocês. Mas eu pensava que ele ia criar mecânicas novas, né, mano? Um novo jogo tipo Storm 5. Mas mesmo assim, mano. Só fazer isso aqui já tá sensacional, né, moleque, cara? Eu vou mostrar pra vocês aqui as notícias que saiu, beleza? Fica aqui no vídeo, mano. Que só vai ter as notícias. Ó, que a sua cabeça vai fritar, moleque. Então bora lá, rapaziada. Bom, esse novo jogo aqui do Naruto, próximo jogo do Ultimate Ninja Storm Connection, é um novo game da série de anime. Aparentemente, o título vai reunir todas as gerações e personagens de toda a franquia. Tem um único game, mano, similar ao Naruto Ultimate Ninja Generations, né? Que ele também reuniu o Storm 1, 2 ou 3, se não me engano, né? Tinha todos os personagens lá que você batalhava e tudo. No trailer foi revelado personagens icônicos de todas as gerações, desde os primeiros Hokage até o Naruto eventualmente. Uma analogia dos principais eventos do enredo, servindo como um fator nostálgico para os veteranos e um copilado completo para os novatos. Bom, agora indo aqui no Twitter, mano, aqui no Portal Boruto Brasil, ele revelou novas informações aqui sobre esse novo game, beleza? O jogo trará novos personagens adicionais, além dos 124 ninjas jogáveis que apareceram no Naruto Ultimate Ninja Storm, World do Boruto. Esse será o maior elenco de toda a série, rapaziada. Aí eles falaram aqui que divulgamos hoje os primeiros ninjas adicionados que farão parte do elenco, mano. Que é o Asharu Tsutsuki, também o Windra, né, família? E saiu aqui também até o carácter design deles, família. Eu mostro aqui pra vocês do Windra. Nossa, mano, olha esse design do Windra, pô. Ficou bonitaço, né, viado? Meu amigo. Aí tá aqui o Suzano dele perfeito, né? Com a mistura do Suzano do Madara com do Sasuke. Pô, vai ser diferenciado demais, hein, molecada? Ó, mostrando aqui eles batalhando. O Asharu e o Windra, da hora demais. Ó, tá aqui o design dele, ó. Uma aqui que o Shari ganha eterno, né? Já aqui no Asharu, ó. Olha o design dele como é que ficou, mano. Da hora também, né, família? Design dele e tal. Batalhando, né, rapaziada? Pô, bravo demais, mano. Asharu e o Indra, um personagem jogáveis. Pô, vai ser sensacional. E continuando aqui com a notícia, fique ligado pra conhecer mais personagens jogáveis que serão revelados em breve, mano. Aí, como eu falei pra vocês, eles vão adicionar novos personagens, né, da série Boruto. E também personagens antigos, né, mano? Da série dos filmes, tá ligado? Roto Ninja, Roto Movie. Mano, daqui a pouco eu vou chegar nessa parte da notícia, rapaziada. Ó, eles falando aqui que, além disso, embora o jogo seja baseado no sistema de batalha da série anterior, que é o Storm 4, a versão de Play 5 aceitará 60 FPS pela primeira vez, mano. Então, finalmente, a gente vai poder jogar em 60 FPS, rapaziada. Jogando as habilidades, jutsu, tudo. Mano, que bravo demais, né, velho? Agora, indo aqui pra outra notícia, rapaziada. Nesse perfil aqui do Twitter do Abu Disacorte, ele falou que esse novo jogo aqui do Storm Connect trará uma nova história de Boruto e será incluída exclusiva no jogo, né, rapaziada? Então, pode ter arcos originais que eles podem colocar também, né, mano? Aquele arco lá do DIPA, quem assistiu o Boruto aqui já tá ligado, né, mano? Entre outros, molecada. Agora, indo aqui com vocês no site oficial, rapaziada, como vocês podem ver, o jogo será lançado pra Play 5, Play 4, Nintendo Switch, Xbox Series e Xbox One e também pra PC, né? Com certeza eles vão lançar pra PC e o jogo será lançado em 2023, rapaziada. A data revelada que eu chuto que será lançado nesse jogo, rapaziada, acho que será em 10 de outubro, hein? Por que será que eu acho que vai ser essa data? Porque 10 de outubro, pra quem não sabe, é o aniversário do nosso Narutinho, né, mano? Porque a série de Naruto já completou ano passado 20 anos e o aniversário dele é 10 de outubro. Então, eu acho que pode ver uma analogia, né, família, com essa data. Mano, eu tô chutando, né? Eu não sei. Tomara que seja revelado nessa data ou antes. Bom, esse aqui é o site oficial, rapaziada. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, mano. Mano, novas informações vão ser lançadas aqui nesse site. Então, vocês dão uma olhada lá, mano. Quando sair novos personagens e tudo, beleza? Então, vamos descendo aqui, família. Tendo aqui pra vocês o trailer, né, que a gente acabou de ver. Aqui os personagens jogáveis, né? Que é o Ashley Windram. Bravo demais, moleque. Descendo aqui um pouco pra baixo, ó. Mostro aqui pra vocês a lista dos 124 personagens jogáveis que a série vai ter nesse novo game. Muito bravo também, né, moleque? E descendo aqui, família. Tem uma coisa bem interessante, ó. Mostrando aqui a notícia, o Twitter e tal, né, mano? Isso aqui me deixou encabulado, mano. Bom, agora uma curiosidade aqui pra vocês, rapaziada. Olhando aqui pra baixo, mano. Como vocês podem ver aqui, ó. Naruto, Comitê de Produção Teatral 2012, 2014, 2015. Se eu não me engano, esses aqui são os filmes anteriores da série, né? Que foi lançado. E olhando nesse perfil desse mano aqui, ó. Que é o King. Ele falou o seguinte, ó. Aparentemente, no site oficial, acredita que os comitês do filme Naruto 2012, 2014, 2015, do Storm 4. Teve conteúdo do The Last. Olha aí, rapaziada, ó. The Last foi lançado em 2014, né? O Boruto foi em 2015. Isso confirma que o conteúdo do Roto Ninja, do Movie, foi em 2012. Talvez pode ter o Mena Uzumaki, rapaziada. Nossa, mano. Imagina só, mano. Ter o Mena Uzumaki como personagem jogável nesse novo jogo, rapaziada. Pô, vai ser bravo aqui mais, né, moleque? Bom, passando aqui pra vocês, ó. Filmes aqui do... Que já foi lançado de Naruto, né? Pode colocar também aqui o Sasukezão, né, mano? Lá, ó. E a Renata. Caraca, rapaziada. Seria muito bravo, hein, velho. Eles pegam os outros personagens, né? Também tem a Guri, Sete Espais da X da Neva. Pô, tem muitos personagens que... Nossa, mano. A cabeça tá explodindo, moleque. Cê tá doido, hein? Agora indo aqui na lista de personagens, rapaziada. Como vocês podem ver aqui, eles já adicionaram aqui o Asher e o Midra, né? Todos os 124 personagens jogáveis de toda a série, moleque. Tá tudo aqui, família, ó. E as versões do Sasuke, do Naruto. E o Boruto ali também, né? Até Sara, do Mitsuki. Toda rapaziada de Konoha, né, moleque? Meu amigo, a Katsuki também reunida, ó. Todos os personagens que estão aqui, rapaziada. Até o Mecha Naruto, pra você ter ideia, hein? Então todos os personagens que foram lançados, eles vão colocar aqui nessa lista. Vou adicionando aqui aos poucos, né? Agora, pra você que ficou comigo aqui no final do vídeo, rapaziada. Eu vou lançar uma bomba, mano. Que com exclusividade, que vazou totalmente, mano. A lista aqui, tudo que vai sair desse jogo, beleza? Novos personagens, a Boss Battle. Eu vou mostrar agora pra vocês, tranquilo? Olha essa lista aqui saiu, rapaziada. Dos personagens que serão lançados futuramente no jogo, beleza? Ó lá, ó. Vai ter o Naruto lá, vai ter o Sasuke, ó. Vai ter o Kawaki, né? A versão aqui do Boruto. Ó, vai ter o Borushiki. O Kakashi com um Sharingan lá. Ah, ele criança, se não me engano, né? Ó, vai ter aqui o The Lash do Naruto. Vai ter o Toneri. Caraca, vai ter o Toneri, moleque. Olha que da hora. Aqui o Toneri, ó. Minizumaki, ó. Que eu falei pra vocês. Ó, vai ter a Himawari do Biapugan. Nossa, o Sasuke. Caraca, mano. Aquele Suzano do Sasuke lá no final da guerra, rapaziada. Vamos adicionar também, mano. Ó, o Uruashiko Tsutsuki. Aí vai ter aqui também Naruto, o Rasenka versus o Sasuke. Caraca, vai ter muito personagem novo, mano. Vai ter o Awakening do Cold. Ó, vai ter aqui um modo história aqui também, família. Ó, dos Parenths. Nossa, mano. Vai ter o modo história lá do Masaaki do Kanutiha, tá ligado? Que o do Itachi passa a peixeira lá. Ó, vai ter a versão aqui do Naruto, o Indra, né? O Akoroma, rapaziada. E o Don Seni, moleque. E o Don Seni também será adicionado no jogo. Tem mais outra lista aqui, rapaziada. Ó, vai ter o Cold. Vai ter o Ishi, né? Vai ter o Shinkia, que é o filho lá do Garo. O Kajin Koji, que é o clone do Jiraiya. Aí vai ter o Tank versus Kill Ho, né? Que vai ser uma boss battle. Olha lá, rapaziada. Vai ter uma boss battle aqui. Personais de Boruto, beleza. Boruto versus Mirai Sarutobi, que é a filha lá do Asuma, né? Vai ter também aqui um boss battle. Ó, vai ter o Jipa, rapaziada. Vai ter o Jipa também, mano. Delta versus Naruto. Vai ter uma boss battle também daquela luta, família. Olha que da hora, mano. Naruto versus Delta. Foi bravo, hein? Ó, vai ter aqui, acho que o modo sabe do Mitsuki, né? Vai ter Sumire, beleza. Katsuki, Naruto e Sasuke versus o Dig. Nossa, mano. Vai ter aquela boss battle também, molecada. Meu amigo da luta do Naruto e Sasuke versus o Dig. Quem assistiu, mano, essa luta aqui? Vai ter uma boss battle também. Ó, o Naruto modo Mario, rapaziada. Vai ter o Ishiki, né? O Jing versus o Kurama. Do Susan do Perfeito. Vai ter uma boss battle também. Daora, vai ter o Konohamaru adulto. A Olga da cara. Vai ter também o Sasuke, a Sakura aqui do Deleche. Vai ter a... Nossa, vai ter até a Eida, mano. Meu amigo. Vai ter a Eida, rapaziada. Caraca, mano. E vai ter o Naruto aqui da forma não sei o que lá, né, molecada? Mano, olha essa lista, família. E esse aqui é o meme, rapaziada, que eu achei muito engraçado. Que é esse que a Bandai tá fazendo, né, mano? Tá sugando. Até a última grana do Storm 4. Porque, pra quem não sabe, mano, o Storm 4 vendeu mais de 11 bilhões, né, mano? Se eu não me engano, mano. E eles ganham muita grana, família. Então, quanto que eles poderem sugar, viado, aqui do Storm 4. Esse meme aqui foi perfeito, né? Pra criar esse novo jogo aqui do Storm Connect. Beleza, rapaziada? Então, essas são todas as informações, família, desse novo jogo. Mano, eu tô muito hypado, viado. Quando sair mais novas informações, eu vou trazer aqui no canal. Beleza, família? Então, se você gostou, esquece de deixar o likeão. Se inscreve no canal, se você não for inscrito. É tipo o sininho. Eu falo pra Deus o conteúdo de novos jogos aqui de Naruto. Aqui no canal do Soscoo Brigador. Beleza? Vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Falou, falou. Até mais, rapazetinha. Falou. Falou, falou.